Salve galerinha, aqui fala o Wellington. Hoje vamos reagir, mas dar continuidade aos vídeos que a gente tá vendo aí de League of Legends, né? As animações, dessa vez a gente vai ver aí a de 2022 e 2023, no canal lá do League of Legends. Lembrando, como sempre, o link do vídeo original vai estar na descrição. Não se esqueça de ir lá e assistir o vídeo lá no canal deles. Também se inscreve no nosso canal. Segue a gente na roxinha e também no Instagram e no nosso canal de vlogs, não se esqueça. É isso que a gente não conhece muito sobre o jogo, não. É, a gente tá aprendendo mais sobre o jogo. Achei da hora que muita gente compareceu e comentou lá, teve muitos comentários. Isso é legal. Bora aqui acompanhar, ver se a gente aprende mais um pouco sobre. Play. Caraca, fi. Olha, se liga no... Isso é um javali. Essa aí a gente viu já em outro trailer, né? Sombria. Em outro vídeo. Tantando pela terra lá. Caraca, que... Que... Pareceu uma mão de verdade. E aí começa a bagaça. Caraca. Senti até um arrepio com essa música. Que da hora, cara. Que louco. Oxe, o Lúcio vai... Tô na porta. Não deixe eu vindo ali A porra bagaçou o cara Olha que bonito o cara Nossa, que voz linda Vai pegar Um atraiu E a outra que estava no buraco Esse bicho aí Ah, pô, estava torcendo um porcinho Porcinho polar Pela glória e derrota Pô, chifrizão Eu preciso ser quantas vezes mais corno Para me conseguir uma esquina dessa aí Desse chifre desse tamanho É bom que enrola, não atrapalha passar E na ponta é acesa ainda Tu é doido gostei Cara, muito da hora O design dos personagens desse jogo Pelo menos nas animações E será que eu fiquei pensando Será que existe algum filme de League of Legends É isso que eu fiquei pensando Será que tem, tipo assim Porque já dizem que a história é muito boa, tá ligado? Então, tipo, daria para fazer um filme Eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Se tivesse um filme nessa pegada aqui Eu assistiria numa boa, tá ligado? Porque realmente é muito bom, cara A animação é muito boa Agora, é tipo assim Por exemplo, a gente viu Arkane, né? Que é um pouco... É um pouco diferente a animação É, mas... Pô, nesse pique que tivesse um filme Muito da hora Com esses personagens Absurdo Agora, vamos para o próximo aqui Que é o de 2023 Play E a música do Lil Nasal Não, realmente não sei Eu acho que não é disso Caraca, ó O editor vai botar o nome dela aí Porque ela é muito boa, cara Você pode explicar sobre o que ela é? Deixa eu ver aqui Você tem legendas Ih, tem em português não O bug só tem em inglês Olha que coisa boa Aquela, eu podia usar aquela Que traduz que é mais... Infinity 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 Bonito, né? Não Não é tão simples A melhor parte de mim Vai viver A melhor parte de mim Eu deixo em por cima O que foi isso? O que foi? O que foi isso? Eu não perco a escuros Não perco a escuridão Não perco a escuridão Vou afetar os escuros Vou afetar os escuros E, sim, sim A melhor parte de mim Confirindo nada but a força Minha Mãe I have found my limit a thousand times, and still I press further. Help me. Every mistake, a lesson. Help me. Now I will teach them to fear me. I will become what I must be. Why? Because I can. O que eu quero, porra? O que eu posso? Cara, bem curtinho, né, esse? Hum, e já acabou? Cara, eu poderia, eu poderia, eu tava pensando aqui, eu tava aqui pensando no meio aqui, eu poderia ter procurado no League of Legends Brasil, né? Provavelmente teria em português. Verdade, olha só, pode ser que tenha, cara. Mas cara, muito da hora, mano. Esse aqui foi bem simples, né? Eu entendi muito bem aqui. Eu não sei muito inglês, entendeu? Mas é mais ou menos aquilo ali mesmo. Se você quiser explicar um pouco mais sobre esse vídeo, tá ligado, do que ele fala aí, a gente agradece. Mas, pô, bora ver, né? Muita gente pediu pra gente ver sobre a história e tal. Aham, de outros canais, né? Inclusive, é... Recomendaram outros canais que eu até escolhi dois vídeos ali dele que já já a gente vai reagir. Certo. Que é, eu acho, o Universo Lúcido, né? Então, fica isso perto que a gente vai ver, tá bom? Fica ligado que logo, logo vai sair. Se você puder, assim, se você puder comentar, por exemplo, nesse canal que a gente tá vendo, o Universo Lúcido, comentar os vídeos, assim, certinho pra gente reagir em ordem. Seria interessante. Seria da hora. Seria da hora. Então, comente aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.